Bem-vindos a mais um vídeo no canal, aqui quem fala é o Luciano, hoje vou estar mostrando aqui pra vocês a minha coleção de bonecos do Free Fire, vou mostrar aqui todos que eu fiz, alguns materiais que eu usei pra fazer eles também, vou explicar tudo direitinho, então ó, antes de começar aqui, deixa o like pra ajudar o canal, se não é inscrito, já se inscreve aqui também, e assim você não perde nenhum de novo. Primeiramente eu vou estar mostrando aqui as esquinhas de gelo, que foi mais fácil de fazer, mas antes de começar aqui rapidinho, eu quero agradecer mano, muito obrigado de coração a cada um de vocês se inscreverem aqui no canal, a gente passou dos 700 mil inscritos mano, graças a Deus o canal tá crescendo bastante, bem rápido, e eu tenho certeza que esse ano ainda a gente passa do milhão fácil, então bora lá, mais uma vez muito obrigado, e bora começar a falar aqui nas paredes. Essa aqui foi a primeira que eu fiz, foi a primeira de tudo, como deu pra ver aqui ó, essa parte da frente eu caprichei bastante, fiz o mais detalhe possível, já que a parte de trás ficou bem meia boca, só passei uma corzinha aqui pra não ficar em branco, mas aqui ó, tentei fazer o máximo de detalhes possíveis, fiz aqui o relevo dos olhos, essa parte aqui do batom. A única coisa que eu não gostei, que eu errei, foi na escolha da tinta, eu não sabia, mas eu escolhi uma tinta normal de tecido, que ela é brilhante, ó, pode ver que fica com muito reflexo, fica meio estranho em vídeo, mas como é um gelo, então tá meio que derretendo, fica da hora, dá um efeito meio que molhado. Já que essa segunda foi bem mais rápido, porque ela tem menos detalhes, é basicamente mesmo só pegar o, aquele formato de papelão, recortar e jogar o biscuit por cima, e fazer aqui os detalhes. A massa que eu uso, eu vou tá mostrando aqui rapidinho, ó, é essa massa aqui de biscuit, é claro que esse pacotinho aqui é 3 reais, então você precisa de 2 pra fazer um, uma parede dessa aqui, ó, então dá pra fazer tranquilo. Mas é isso aqui, ó, muita gente pergunta qual massa que é, é aquele biscuit normal que as véias usam pra fazer aqueles negocinhos lá, tá ligado? Aqueles desmilinguidos, mas é isso aí. Então por enquanto só tem aqui essas duas paredes, mas pra lá frente eu vou tá fazendo mais. Então bora tirar aqui e ir pro próximo. O próximo aqui agora é o Dom Pisante, esse aqui foi o primeiro patch que eu fiz, na verdade é o único, e é a primeira escultura de verdade. Aquela parede de aulina eu considero como escultura, porque, sei lá, é só fazer uma parede e colocar biscuit nela. Já fiquei, teve bastante trabalho, tive que fazer tudo nele, nos mínimos detalhes, ó. Caprichei bastante, tanto na pintura quanto na modelagem em si. A única coisa que eu não gostei foi que ele ficou meio gordinho, mas foi a primeira que eu fiz, então o próximo que eu fizer vai ficar perfeito, ou quase, eu espero. Mas é isso aí, ó. Fiz ele segurando aqui a paredinha, ó, paredinha, a granadinha de gel. Tem aqui umas pequenininhas em volta. Ficou bastante da hora, fiz esse efeito meio que uma neve. Aí eu coloco nessa tampa aqui, ó. Fica top. Bora aqui pro próximo. O próximo aqui agora vai ser o de Angelical, que eu fiz já com meio que uma maquete completa, com cenário. De cima assim tá meio estranho, ó. Mas deixa eu tombar um pouquinho aqui. Eu vou tirar ele daqui pra vocês verem. Aqui tem meio que aqueles, aquelas lenhas que estão lá em Poshinok, ou, eu acho que é Poshinok. Parece que é esse lugar que eu tirei essa referência aqui, ó. Mas aqui tem a cerquinha, as caixinhas de loot. Deixa eu tirar isso aqui pra cá. Que o principal aqui é o boneco. Esse aqui eu fiz bastante caprichado também. Tentei fazer aqui meio que um efeito. Pode ver aqui, ó, que tem umas baterias aqui, ó. Que se eu apertar as duas, ele meio que acende o olho. Fica com o olhar aceso, ó. Essa aqui não abiava aqui, mas deu certo. Tem aqui também a 12 e 9. Ficou esse cano aqui, não sei porque depois que eu fiz ele ficou torto, mas ele tava retinho quando eu terminei. A pintura aqui foi uma parte que eu não gostei tanto assim, ó. Ela ficou meio estranha, mas é por causa da tinta. Eu recebi umas dicas do canal do Buraco Nerd. O cara manja muito, faz vários tom e makeover da hora. Foi ele que eu me inspirei pra fazer. Eu assisti vários vídeos dele. Gostei bastante e falei, vou tentar fazer também. Ver as técnicas que ele usava, mas é claro, não tinha os materiais certos, mas ele me deu uma dica lá. Então, pra quem não conhece, vai estar o link aqui, ó, no primeiro comentário. Comenta lá que veio pelo Luciano. E é isso aí, ó. Tentei caprichar bastante, fazer aqui um efeitozinho aqui nos olhos. Essa parte da cabeça dele, ela meio que sai, ó. Pra caso eu precisar trocar a bateria, fica mais fácil. A 12 e 9 aqui também, ó. Ela ficou meio torta aqui o cabo. Mas faz parte. Bora colocar aqui de volta. Esse aqui não ficou tão bom quanto o primeiro que eu fiz, porque eu fiz meio que na correria. Mas agora eu já aprendi a lição. Quando eu vou fazer? Eu vou tirar duas semanas pra fazer um boneco perfeito. Tipo, o melhor que eu posso. Esse aqui eu gostei bastante, mas eu podia ter feito melhor. É muito estranho quando você faz uma coisa, você vê o resultado e pensa, mano, eu poderia ter feito um pouquinho melhor. Mas é isso aí. Então, bora aqui pro último. Eu deixo melhor pro final, que é aqui esse aqui do tourzinho com bandeirão. Não, dá só uma olhada aqui nesse bandeirão, mano. Eita, já quebrou aqui. Ficou melhor do que eu esperava. Ficou, sei lá, velho. Ficou praticamente perfeito. Eu curti bastante. Fiz aqui uns detalhes com um barbante. Pintei aqui pra ficar meio que sujo. Ele meio que encaixa e desencaixa também. Ficou bem da hora. Foi uma semana pra fazer o boneco e três dias pra fazer o bandeirão, mas valeu a pena. Fiz o boneco aqui também que ele desencaixa. Cara, mas esse aqui foi o primeiro trabalho que eu fiz. Eu gostei bastante, principalmente da musculatura, da anatomia. É claro que aquela parte das costas, ele ficou meio estranho. Ele ficou meio gordinho, ó. A tatuagem aqui até já saiu. Fiz aqui o LS. Coloquei aqui meu nome, ó. Luciano Santana. É isso aí, mano. A pintura não ficou tão boa assim. Mas eu gostei. Tipo, deu, tá razoável. Ficou muito top. Mas o capacete. Esse capacete aqui pra mim ficou perfeito, ó. Ficou muito massa. Eu achei que não ia ficar nada parecido, mas... Com um pouco de trabalho ficou. E é isso aí. Eu vou tentar fazer agora um... Um outro boneco. Aí a calça angelical também. Muita gente comentou da calça angelical e do tênis. O tênis não é perfeito, cara. Eu só fiz branco mesmo, porque eu já tava com... Pouco tempo. Tava sem paciência. Só passei aqui um branco e... E é isso aí. A calça angelical aqui também, ó. Foi bem simples. Primeiro eu passei com o preto. Depois eu vim com a canetinha e fiz os detalhes. Na parte de trás aqui também. E esse aqui, mano. Esse aqui foi o resultado. Foi o meu favorito. E eu acho que esse aqui eu não vendo por nada. Os outros talvez eu vou fazer um sorteio quando chegar em um milhão de inscritos. Então, ó. Fica atento aí. Então eu vou mostrar aqui os bonecos. Eu vou estar mostrando aqui agora os materiais que eu usei. Vou falar um pouquinho deles também. Bora lá. Nos materiais aqui agora. Eu vou começar mostrando as massas. Que são essas daqui, ó. São dois tipos. Que é o biscuit. Tem esse pacotinho aqui de... 90 gramas, que é 3 reais. Onde eu moro. E tem esse aqui que é a mesma coisa. Só que é de 1 quilo. Eu acho que vale muito mais a pena. Porque é 15 reais 1 quilo. E 3 reais só 90 gramas. Então não vale muito a pena, não. Eu só compro esse aqui. Mesmo quando tá faltando um pedacinho só. Ou pra mim fazer thumb. Porque o pessoal gosta demais. Tá escrito biscuit. E eu acho que os gringos acham que é negócio de comer. Então eles sempre perguntam se a gente come isso aí. Se eu como aparelho de gel. Mas é isso aí, ó. A outra massa que eu uso. É aqui, ó. Dura epóxi. Ela tá me pagando pra me falar. Ah, bem nem mal. Então vou mostrar aqui mesmo, ó. Essa aqui eu uso. E é basicamente aquela... Aquela massa que você usa pra consertar qualquer coisa. Tipo rachadura. Qualquer coisa que quebra, você coloca isso aqui, ó. Ela vem assim, ó. Essas duas negocinhas separadas. Você pega, mistura um pouquinho. Vai ficar uma massinha cinza, claro. E ela endurece bem rápido. Então é muito boa pra fazer acabamento. Fazer... Isso aqui, ó. E eu uso ela pra fazer a musculatura. Vou preenchendo assim. E ela é muito boa. Bem melhor que biscuit. Biscuit demora muito pra secar. Então não fica tão bom. Então, ó. Pra fazer musculatura eu uso o Durepox. E pra fazer roupa... Eu uso biscuit. Então é basicamente isso. Essas são as massas que eu uso. São esses dois tipos aqui. E esse é o Maranhão que vai virar um personagem de Free Fire, ó. É o próximo vídeo. Então, fica atento aí. Saindo aqui das massas. Eu vou estar mostrando agora as tintas, né. E os pincéis. Então bora lá. As tintas que eu uso são essas daqui, ó. Esses dois tipos. Que é... Essa tinta pra tecido Acrilex. É uma tinta brilhante. Então tome cuidado quando a pessoa comprar. É porque ela não serve muito pra pintar pele nem roupa. Fica bem estranho. Fica... Esse efeito de plástico. Já que esse outro tipo é uma tinta da Acrilex também. Só que ela é pra PVA. Ela é tinta fosca, ó. Essa aqui fica um efeito bem bacana. Fica realista. Eu recomendo. É um pouquinho mais caro. Mas vale a pena. Essa aqui é R$3. Já esse aqui é R$6. R$6 ou R$7. Eu não me recordo muito bem. Mas vale a pena. Como eu tô comprando aos poucos. Então... Essa tinta aqui deve me fazer uns 50 bonecos. E essa aqui deve me fazer mais ainda. Porque... Nem todo boneco que vai amarelo. Então esse aqui dura anos. Então vale muito a pena. Agora aqui os pincéis. Tem esses três tipos aqui que eu uso. Que é bem simples mesmo. É um pincel mais grosso. Pra fazer uma parte maior. Tem esse pincel aqui mais fino. Que é um médio. Que é pra fazer alguns detalhes. E pintar algumas partes um pouquinho menores. Já esse aqui, ó. Que é basicamente só um fiapinho de cabelo. É pra fazer uns detalhes muito pequenos. Como fazer olhos. Ou algum... Algum detalhe bem... Bem delicado mesmo. E que é esse aqui quebra muito um galho. Porque tem hora que eu fui fazer um detalhe com esse daqui, ó. Borrava tudo. Então... Se você tiver essa tinta aqui. Pode ser essa aqui de tecido. Que é a mais baratinha. E três pincéis. Você faz praticamente tudo. Bora aqui mostrar agora as ferramentas, né. Ferramentas, entre aspas. Foi eu que fiz. Eu vi na internet. E um eu comprei. O primeiro aqui foi esse que eu comprei. Que é um pincel de silicone. Ele serve pra modelar o biscuit. Pra fazer meio que... Umas dobras assim, ó. Você passa e fica uma dobrinha certinha. Ou pra emendar alguma parte na outra. Fica bem mais fácil. Já esse aqui foi esse que eu fiz, ó. Tá tudo com tampa de caneta. Eu vi na internet como é que fazia, ó. E é basicamente o seguinte, ó. Um lado é arredondado pra fazer... Pra fazer algum tipo de detalhe. Já esse outro aqui é um pouquinho mais reto. Ele é bom pra cortar alguma parte. Que tá faltando... Fazer uma emenda. Fica bem mais fácil. Eu fiz dois tamanhos, ó. Fiz um aqui maior. Esse aqui eu usei um grampo de cabelo. Peguei com alicate de torci. Fiz o formato certinho. Esse aqui é um pouquinho mais delicado. Mais firme. Pra fazer detalhes mais... Detalhados. Esse aqui eu fiz o seguinte. Eu comprei aquelas... Aquelas agulhas de fogão. Cortei assim. E deu pra fazer. Tipo, dois reais. Mais um pouco de dureapox. Eu fiz uma... Ferramenta aqui de escultura. O próximo aqui agora é essa... Essa ferramenta aqui eu fiz. Que ela é mais pra fazer alguns detalhes. Ou... Amassar alguma parte. Assim, fazer alguma dobra numa... Num lugar mais difícil. Com essa dobrinha aqui fica bem mais fácil. Mas é isso aí. Isso aqui eu peguei uma tampinha de... Caneta. Que é essa parte de trás. E dobrei. E pronto. É tudo bem simples. Mas funciona. Eu não vou pagar 50 conto num kit. Já esse aqui é um pouquinho diferente. É só... Um negocinho curvado com uma bolinha de dureapox na ponta. Ele serve pra fazer... Pra fazer os olhos. Eu faço um... Amasso assim. Faz uma bolinha. Aí eu faço o olho aqui dentro. Mas é basicamente isso. Essas aqui são as ferramentas que eu uso. Então eu não tenho muito o que explicar. Tem também um... Aquele negocinho de fazer unha. Tá ligado? Que desencrava a unha assim, ó. Como se fosse uma espátula. Mas é da minha irmã e eu não... Eu esqueci de pegar. Mas é basicamente isso. Aí antes de terminar aqui eu esqueci de mostrar. Não é de Free Fire, mas eu fiz também. Então eu vou mostrar aqui rapidinho, ó. Que é o Witch do Fire The Night Funk. Eu curti bastante ele. Ficou bem da hora. Foi o primeiro que eu fiz. Eu fiz praticamente do zero. Com palito de picolé pra fazer a estrutura. E um biscuit colorido. É a primeira vez que eu fiz assim. Pintando o biscuit e fazendo só a modelagem. Não ficou perfeito, mas eu gostei. Ficou bem da hora. E o bom é que ele para em pé. Não precisa ficar escorando em nada. Então já é uma vitória. Mas é isso aí. Então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigado pelos 700 mil inscritos. Tamo junto. Comenta aí embaixo o que você achou. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.